Começando a porta e dá pra te falar Dois que se comprem o mundo O mundo não tem que tomar O mundo não tem que tomar Pode brincar Eu te começo sem jogar teu jogo Sei que você ama esse queimar Sei que não aguenta o fogo e vai Quebrar de cara quando me escapa A deficiência Com os meus 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 irmãos A pessoa não vai A pessoa não vai ficar 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 Então fica assim A gente se ama A pessoa não vai ficar 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 A pessoa não vai ficar